Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece eu sou a Bárbara e bem vindo da Bela e Fera. Galerinha, hoje o vídeo vai ser muito especial, hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, tá? Mostrando toda a minha evolução até agora, então assim, ainda tem muito caminho pra percorrer? Tem! Mas eu acho que tudo é questão de processo, tudo é questão de fase, e eu quero que vocês me acompanhem assim de pertinho pra ver que nada é do dia pra noite. A gente tem que ter muito foco, determinação e percorrer o caminho, né, e não é fácil, não é fácil pra ninguém. Então nesse vlog eu vou explicar quanto que eu tava no começo, quanto que eu tô agora, quanto que eu ainda quero perder, quanto que eu ainda preciso perder, né? Eu vou falar tudo pra vocês, tá bom? E antes de mais nada, tá gente? Curte, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative aí as notificações pra receber todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Então bora acompanhar comigo! Lembrando, galera, que eu sou uma falsa magra. Eu postei lá uma foto no meu Instagram, tava com um topzinho shortinho, e, né, aquele ângulo assim que favorece, claro. Vocês, nossa, já tá muito magra, sei lá o que, não precisa perder mais nada. Não, eu preciso sim, ainda tem muita, muita saliençazinha aqui, tá bom, pra perder. E eu vou mostrar de pertinho pra vocês, porque, querendo ou não, eu sou uma falsa magra. E o que que é uma falsa magra? É aquela pessoa que tem aquela gordurinha localizada, né, ali, aquela gordurinha que dá pra esconder de roupa, de roupa fica de porquê. Mas quando já tá, tipo assim, nu, tem aquela gordurinha ali que incomoda. E ela me incomoda, e, né, querendo ou não, não é bom pra saúde, então vamos melhorar isso. Eu vou mostrar pra vocês, na verdade, eu vou até ir ali no quarto, onde que o Vitor tá. Eu quero ver quanto que eu tava antes de começar esse projeto, tá bom? Porque eu estava pesando 66 quilos ou mais, tá? Chegou uma fase que eu tava, tipo, já bem acima do peso, do meu peso ideal. Já tava extrapolando, assim, os limites e indo até pra um caminho mais perigoso, né, da saúde e tal. Eu comecei um projeto com o Vitor. O Vitor me ajuda demais. Se vocês não sabem, ele me ajuda na dieta, ele me ajuda no treino, ele me ajuda a montar tudo, sabe, fazer tudo no esquema. Então, ele me ajudou aí a pesar quanto que eu tava, me ajudou a ver quanto de gordura que eu tava, quanto que eu precisaria pra emagrecer. E a gente foi fazendo gradativamente, né, até chegar onde eu estou agora. Igual eu falei, tem muito caminho ainda pra percorrer e a gente vai fazer isso, tá bom? Então, quando eu comecei, né, esse projeto, eu tava com 66 quilos. Então, vamos ver agora aí, quanto que eu tô e quanto que eu tenho que perder e vamos ver, vamos ver. Gente, agora eu vou ali no quarto. O Vitor tá trabalhando, mas eu vou chegar lá de sopetão e vou fazer umas perguntas pra ele, pra ver se ele tem meu personal de gordura. Posso entrar? Oi. Oi? Posso entrar? Já entrou, oi. Tô fazendo um vlog pra Bela. Tudo bem? Olha, eu tava falando aqui com o pessoal que eu tava, né, quando eu decidi, né, voltar pra dieta e tudo, eu tava com mais de 66 quilos. Então, tipo assim, eu já tava numa fase... Se bubiar era até mais, tinha uma fase aí que você até parou de pesar, lembra? Sim. Então, mais de 66, porque o último que eu parei de pesar foi 66. Mais de 66, sim, mais de 66, aham. A gente decidiu, né, começar o projetinho e você começou a me ajudar, né? Uhum. E você lembra que você me pesou e fez aquele negócio de porcentual de gordura? Lembro, tá até no... Você tem aqui? Tá no projeto, né, na plataforma do projeto que a gente fez. Pra quem não sabe, eu comecei o projeto 30 dias, né, tem uma turma de pessoas que eu vou acompanhar, não só eu, a Sarah, o Isaías, e a gente vai ajudar essas pessoas a transformar o corpo em 30 dias, sabe? E uma das aulas lá é como tirar o percentual de gordura, aí a nossa cobaia foi a Bárbara. E eu tava bem gordura. Eu acho que eu tenho aqui, eu acho que eu tenho aqui as medidas, eu acho que eu tenho aqui as medidas. Meu percentual de gordura tava muito alto. Tava, tipo assim, já dando num nível que era acima do peso, né? Porque eu realmente tava acima do peso. Olha aí. Nossa senhora, a roupa tá sentada. Mas olha aqui, olha aqui. Foca na baixa. Não, foca aqui. Aí, aí, olha aqui. Nossa, que horror! Daquele cara. E aí a gente fez, né, a medição, a gente tirou tudo, todas as medidas suas, pra depois jogá-la na planilha, né? E aqui eu tava já mais magra. Olha aqui, ó, já tava mais magra, mas olha aqui, ó, ó, ó. Olha o acúmulo de gordura aqui, ó. Tá vendo? Muito. E depois a gente jogou os dados na planilha, né, que a gente tem a planilha do curso e deu que você tava com 31,9% de gordura aqui, ó. No. Deu 31,9% de gordura. É. Dá até pra gente ver de novo, hein, quanto você tá de gordura que você acha. Vamos ver? Hoje? É. Vamos, mãe. Quer agora? Quero. Vamos. Quero ver. Que aí a gente já vai ter uma base, quanto, nesses 30 dias, quanto que eu perdi de percentual de gordura. Igual eu falei, não vai, eu não vou parar aqui, ainda tem muito processo pra percorrer, né? Eu ainda tenho que perder aí uns quantos quilos, Bento? De peso, eu acredito que você tem que perder mais uns 5, 6 quilos, Bárbara, pra ficar legal. Porque a Bárbara ganhou muita massa muscular nos últimos tempos, né? Mas assim, também ganhou muita gordura. Então, quando a gente secar essa gordura, provavelmente vai estar com uma quantidade de massa muscular maior. Então, você vai pesar uns... Você tem que chegar nos 55. Você tem que chegar nos 55, aí vai ficar legal. O projeto do Vitor tá sendo muito bacana, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Vitor, ele é uma pessoa que ele... Essa cara. Não, ele é uma pessoa que, tipo assim, ele puxa mesmo, sabe? Pode falar que eu sou chato. Pode falar. Vamos lá. Mas é um chato bom. Por quê? Você é aquele chato... Eu tô anotando suas informações aqui, tá? Que eu já vou te... Ah, é? Falei, ó, já tô anotando, ó. A gente tem a planilha, ó. Quem tá no projeto tem a planilha também. Você é chato, mas é um chato que vai ajudar a pessoa a mudar, entendeu? Mas continua a ser sendo chato. É um chato, mas não é aquele chato, tipo assim, que você não ajuda. Não é um chato, chato. É um chato legal, às vezes. Não, é um chato que, tipo, precisa ser chato. Entendi, entendi. Porque se você não for chato, tipo assim, nossa, você tem que fazer isso e aquilo. Bárbara, ó, você tem que comer menos, Bárbara. Ó, Bárbara, você tem que treinar mais pesado. Se não fosse esse tipo de chato, eu com certeza, eu sei que não estaria dando tanto resultado. Ó, já tá mudando a planilha. Essa planilha tá bonitona, hein? Prendi de novo. Quem fez foi o Gogonóide, ele que desenvolveu a planilha pra gente. Você tava com, ó, 30 centímetros, 1,58 de altura, 30 de pescoço, 77 de cintura, 96 de quadril, 64 de peso. Aqui, você já tinha perdido um pouco de peso quando a gente gravou isso aqui. Já, com certeza. Você já tava com 64, você devia ter perdido uns 3 quilos já. Eu acredito que você chegou nos 68 nessa quarentena aí, tá? Tava com 31% de gordura corporal, 32 quase, que é 31,9. 43,6 quilos de massa magra e 20,4 quilos de gordura. O da hora dessa planilha é que a gente coloca a data aqui, ó. E aí ela vai, quer ver, ó. Hoje é dia 10 do 8 de 2020, beleza? E aí a gente vai medir isso aqui e aí a gente vai ver a evolução que você teve. Vamos fazer agora? Já. Já prepara a câmera aí, vamos fazer. Olha isso, galera. Essa aqui era a Bárbara, alguns dias atrás, na verdade, 30 e poucos dias atrás. Olha isso aí. Ó, acúmulo de gordura que ela tava, o rosto, a retenção e olha agora. Ó. Olha a diferença que deu. Eu quero ver as diferenças nas minhas. Olha o braço dela, cara. Olha. De lado. Fica de lado pra você ver. Vou colocar uma dela de lado aqui agora, ó. Não, mas já dá pra ver até aqui. Olha isso, gente. Olha. Isso porque eu já tinha perdido aqui. Já tinha perdido, mas olha aqui. Olha a barriga dela aqui. O tanto que tava dobrado, o tanto de gordura que tinha. Eu vou deixar uma foto aí também. Quando eu, tipo assim, eu decidi começar, meu rosto tá desse tamanho. E, tipo assim, eu... Dá pra ver no rosto, olha o rosto. Isso aqui, ó. O rosto da Bárbara aqui. Olha a cara dela de mal pra mim. E o rostinho agora, olha. Até o rosto afinou, velho. Vamos lá? Bora. Fora da verdade, né, moça? Tô até mais feliz. Tira o cabelo, por favor. E lembrando que isso aqui não é uma avaliação física, tá? Isso aqui é basicamente pra gente jogar os dados na mesma planilha que a gente usou antes e ver o percentual de gordura dela. Uma forma que você pode fazer até em casa. Tenho certeza que tá aparecendo, né? Tá. Em teoria, eu tinha que ter perdido quantos de percentual? Não, não tem isso em teoria, não. Ah, não. Entendeu? O pescoço tá exatamente igual. 30. Na verdade, eu acho que é 29.6. 29.6. Ah, mas você ficou assim. Caiu um pouquinho de nada. Agora eu não medi a cintura, abaixo da parte mais baixa da sua costela, cadê a sua costela. Aí, então, a cintura a gente mede. Cintura deu 73,5. 73,5. Tava com? Tava 77. No! Caraca! C... Quanto deu, mano? 73,5. Ela tava com 77 cintura, caiu pra 73,5, tá? E agora vamos ver o quadril. Coloca o dedo no seu osso e ilho. Esse ossinho do quadril aqui. Colocou? A gente vai medir. Aqui, abaixa um pouquinho. Aí, cadê o ossinho? Aqui. Ah, eu quero medir o ossinho de novo. Quadril deu... 90. 90. Tava com 96, se eu não me engano. Acho que deu pra 90. Tá preparado pro resultado? Você tava com... Lembrando que essas são só as medidas que a gente precisava. No pescoço, você tava 30, foi pra 29,6. Não haveria grandes mudanças, na real, né? Cintura tava 77, foi pra 73,5. Quadril, você tava com 96, foi pra 90. Peso total, você tava com 64 quilos, foi pra 61,3. Percentual de gordura, você tava 31,9. Praticamente 32%. Hoje tá 27,2%, tá? Ui, melhorou, hein? 27,2%. E olha que legal, olha que doideira. Você aumentou sua massa magra ainda, tá? Sério? Você tá com 27. Antes você tava com 43,6 quilos de massa magra, agora você tá com 44,6. Então tá, foi por isso que meu peso não caiu tanto. Você perdeu gordura, ganhou massa muscular. Ai, eu tô muito feliz. Caiu de 32 pra 27, basicamente arredondando. Então dá aí quase 5% de gordura que você perdeu em 30, exatamente 30 aí. Hoje é dia 10, foram 36 dias. Caraca. 36 dias, menos 5% de gordura. O peso na balança caiu pouco, né? Caiu só 3 quilinhos, mas mesmo assim você ganhou massa muscular e perdeu gordura ao mesmo tempo. Não, então foi muito bom, né? Segura o projeto, velho. Segura, tá? Caraca. E o pessoal perguntando se o projeto funciona pra mulher. Eu tava muito feliz, porque tipo assim, isso que eu queria, sabe? Eu queria ganhar massa muscular também, então por isso que eu não tava muito neurada com peso. Olha que legal o gráfico aqui, ó. Do peso, olha aqui, ó. Tava caindo, olha só. Tava com 60. Olha aqui, tá aqui, ó. Foi caindo, ó, ó, ó. Chegou aqui, percentual de gordura. Tava aqui, foi caindo, caindo, caindo. E a massa magra, olha, essa linha, tá vendo? Olha, ó, tá subindo. Então você tá queimando gordura, perdendo, perdendo percentual de gordura, você tá perdendo, peraí, você tá perdendo peso, você tá perdendo percentual de gordura e subindo a massa magra. Nós temos como, né? Perfeito, muito difícil de acontecer, até assustei aqui. Não, e que... É... Difícil. O meu menor percentual de gordura que eu já cheguei foi 16%. 16, ou seja, tá muito longe ainda disso. É. Você tá, pô, com 27. Eu já tenho que tirar quase 10%. Parabéns pela evolução que você teve, mas você já teve 16% de gordura. Então você precisa tirar 10% de gordura aí ainda, véi. Mas eu consigo. Tem trabalho. É óbvio que você consegue. Você tem dúvida que você consegue? Tem ideia, eu tô muito feliz, véi. Você tem dúvida que você consegue? É óbvio que você consegue, pô. Ô, ai, valeu demais, bate aí, cara. Tô com medo, véi. Tô louca. Viu, galera? Muitas meninas também estavam me perguntando lá no Instagram, né, se o projeto 30 dias do Lélice funciona pra mulher aqui, ó. E essa prova viva que funciona. Gostou, você ficou feliz, né? Não, eu fiquei feliz demais, porque eu queria mesmo ter... Porque eu tava assustada que o peso da balança não tava mudando muito. Sim, eu também tava preocupado. Mas eu não tava tão assustada, porque nas fotos eu já tava mudando. Então, tipo assim, eu falei, ué, então... Pode não tá mudando tanto na balança, ou seja, o pessoal fala, ah, mas os gordinhos perderam 10 quilos, 17 quilos. Pô, às vezes você pode perder 3 quilos e parecer aparentar que você perdeu 10, cara. Sabia? Isso é loucura, mas acontece. Normal. Então, ó, agora... Ih, eu fiquei feliz, verdade, ó. É, então agora, daqui a pouco a gente vai mandar um treininho aí, porque aí vamos buscar mais massa na Agra. Vamos embora, né? E perder aí o resto das gordurinhas que a gente precisa perder. E vão continuar aí o Lélice me ajudando. Talvez a gente vai mudar aí a estratégia da dieta dessa semana, mas eu vou atualizando vocês. E, galera, se você também tá querendo perder peso, se você ganhou peso na quarentena e tá difícil, né, eu sei que não foi fácil essa quarentena pra muitas pessoas, eu vi muitos relatos, muitas meninas me procurando, pedindo ajuda, essa é a hora, tá? Vou deixar aqui o primeiro link na descrição, o projeto 30 dias com acompanhamento do Lélice, tem planilha, tem acompanhamento da nutricionista, tem acompanhamento do personal. Tem live toda semana. Live toda semana. Na real, eu tô até respondendo a galera aqui agora, né, tem grupo VIP no Telegram, que a pessoa pode mandar todas as dúvidas. Então, assim, o Vitor tá... Recebe ficha de treino, toda semana uma ficha de treino diferente, toda semana muda dieta, toda semana muda o cardio, tem não sei quantas horas de videoaula, tem coisa pra caramba, fechei com o Isaías agora. Ele toda semana vai dar live de treino em casa e além de uma ficha pra você fazer em casa também. Caralho, muita coisa. Não, uma, várias fichas pra você fazer em casa, ou seja, se você tá com a academia fechada, dá pra participar da mesma forma, sabe? Basta ter determinação. Isso mesmo, e tem que ter determinação, tem que ter esforço, porque se você não tiver, nem precisa entrar, tá, galera? Porque é um projeto que vai depender muito também de você e do seu esforço, porque não adianta nada o Lely passar todo o conhecimento, tá lá ajudando, mandando dica, informação, trocando mensagem com vocês e, né, na outra parte aí, só tiver lá assistindo os vídeos e pronto. Então, tem que ter esforço, tem que ter determinação, vou deixar aí, ó. Primeiro link da descrição, projeto 30 dias com o Lely. Muito foda. Mas e que dia que você vai postar esse vídeo? Manhã. Manhã é terça. Terça. Então, uma pessoa que tá vendo o vídeo hoje, na terça, no caso, né, tem que fechar na terça já, cara. Ah, é, porque tem vaga limitada, né, Lely? Eu acho que não dura a vaga, eu devo deixar até terça, meia-noite, mais ou menos, tipo assim, depois disso eu acho que não vai ter mais vaga, não. É, porque senão também você não consegue... Não dá, tá doido? Tem que dar atenção para as pessoas, né? Tem que dar atenção para a galera, não dá, é. Então, aproveita. Você tá vendo terça? Tem que ser agora, cara. Tem que ser agora, porque senão amanhã já não vai ter jeito. Isso que nem merchan, não, tá? Amanhã realmente eu vou fechar as vagas, vai fechar a turma e aí já era, não vai poder entrar e eu não tenho nem noção de quando que eu vou abrir outra, né? Então, se você quer ir mudar, começar agora, tá, galera? E, ó, é o seguinte, eu vou deixar o meu antes e depois aqui para vocês. E lembrando, é só o começo, tem muita coisa pela frente e eu tô buscando, eu tô muito focada, determinada e eu tô muito feliz também. Parabéns. Uhul! Parabéns. Você é fofinha. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito, curte, curte muito, eu acho um monte de likes. Tô dando várias informações lá no meu Instagram, tá? Já tô preparando um novo sorteio também, então, ó, fica ligadinho aí e foi isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.